Deputados, que registro suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo único, primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Ao deputado Bruno Enger, projetos 10, 21, 29, 18, 29, 24, 39, 22, 39, 23, 40, 28, 41, 12, 44, 21, 44, 54. A deputada Celise Laviola, projetos 28, 84, 31, 22, 40, 01, 44, 20, 44, 56, 47, 44, 70, 46, 43, 48, 0, 6, 48, 87, primeiro turno. Ao deputado Charles Santos, projetos 21, 40, 40, 40, 40, 42, 41, 34, 44, 41, 44, 87, 46, 76. Ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos 17, 28, 26, 53, 40, 0, 8, 41, 60, 41, 74, 44, 92, 45, 30, 46, 04, 47, 42, 47, 83 e a PEC número 40, 2019. Ao deputado Guilherme da Cunhos, projetos 8, 2, 9, 3, 82, 25, 10, 31, 43, 39, 82, 40, 44, 44, 86, 48, 45. Ao deputado Zé Reis, projetos 50, 530, 14, 37, 16, 36, 31, 21, 39, 67, 40, 31, 40, 74, 41, 47, 44, 26, 44, 55 e 45, 56. O ofício da Comissão de Educação, em que pede e solicita celeridade da tramitação da PEC 26, 2019. Vamos abrir nossa pauta. Temos, em primeiro lugar, a PEC, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, PEC 36, em primeiro turno, da nova redação aos incisos 3, 4, 8º do artigo 193, da Constituição do Estado. Antes, porém, temos o requerimento do deputado Charles Santos, que requer a retirada do projeto 6, 9, 3, 2019. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Retornando à PEC 36, de autoria do deputado Duarte Bixiri Out, sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer para ser apreciado. Subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo o primeiro signatário, o deputado Duarte Bixir, a proposta da Constituição 36 altera os incisos 3º, 4º e 8º do artigo 198 da Constituição do Estado para modificar a redação do dispositivo que se refere à educação especial à pessoa com deficiência. A proposta de análise pretende atualizar a terminologia dos incisos 3, 4, 8º do artigo 198 da Constituição do Estado. Os autores justificam a proposta pela necessidade de substituir termos como portador de deficiência e necessidades especiais por outros que reforçam a dignidade dessas pessoas e buscam sua inclusão. Nesses casos, entendem os autores ser necessário adequar a Carta Mineira aos novos avanços de construção sobre a educação especial e sobre a pessoa com deficiência, atualizá-lo como terminologia empregada, de maneira que possa se tornar referência para todos os diplomas legais que reforçam o compromisso público com o atendimento educacional de pessoas com deficiência. Sob o prisma jurídico, quanto à iniciativa, o texto compabiliza-se com o dispositivo do artigo 2º, 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto, a matéria constante da proposta não foi rejeitada, nem havido sido prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, o disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, o seu conteúdo não implica abolição ou supressão de crausas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Vale registrar ainda que a atualização proposta vai além de sua dimensão simbólica local. Ela é condizente com o esforço de uniformização para o texto internacional e nacional no seu plano. O termo pessoa com deficiência é adotado pelo texto de Convenção entre os Direitos de Pessoas com Deficientes, adotado em 2006 pela Organização das Nações Unidas, promulgado no Brasil por meio do Decreto 6.949. Por fim, não há óbvios jurídicos para impedir a tramitação da proposta. Assim, caberá à Comissão Especial, em momento oportuno, a análise das questões de mérito relacionadas em seu conteúdo. Diante exposto, estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do pedido ora apresentado. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir a deputada Ana Paula. Presidente, quero saudar aqui pelo brilhante parecer que foi lido, dizer que os autores também estão de parabéns pela iniciativa dessa PEC. E isso é uma demonstração de que o Estado de Minas Gerais tem compromisso com todas as pessoas, com todos os mineiros, mineiras, mães, filhos, que sofrem e que passam pelo processo de necessidade de inclusão. E esse texto, ele vem realmente traduzir e incluir essas pessoas no processo de educação. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita com o relatório aqui apresentado e considero a matéria de extrema relevância para a inclusão de todos os mineiros e mineiras na nossa sociedade de uma forma justa, igualitária e para todos, como deve ser. Parabéns. Muito obrigado, V. Exª. E continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. As senhoras, os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto, proposta de emenda à Constituição nº 40, que altera o artigo 160 da Constituição do Estado, de autoria do deputado Agostinho Patuz, sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. A proposição em epígrafe altera o parágrafo 6º do artigo 10, 12 e 15 do artigo 160 da Constituição do Estado e o capítulo, inciso 4º, do artigo 140 do ato das disposições constitucionais transitórias, visando o aprimoramento do Instituto do Orçamento Impositivo. Conforme especificado em sua justificação, um dos pontos nele tratado consiste em estabelecer, também no âmbito estadual, a impositividade das programações introduzidas na lei orçamentária anual, por meio de emendas parlamentares, de blocos ou bancadas, matéria recentemente introduzida na Constituição da República, por meio de emenda à Constituição nº 100, de 26 de junho de 1919. Outro ponto tratado na proposição em exame consiste a alteração do parágrafo 12 do artigo 160, reformando a obrigação do chefe do Poder Executivo de executar a programação no exercício financeiro em que a lei orçamentária anual se encontra em vigor, vedando-se a possibilidade de utilização de percentuais de restos a pagar para o alcance do percentual mínimo de execução orçamentária e financeira exigido constitucionalmente. Por fim, a proposição em exame, assim como foi feito pela emenda à Constituição nº 100, de 2019, no âmbito da Constituição da República, parágrafo 14 do artigo 166, delegou à Lei de Diretrizes Orçamentárias a competência para definição do cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes originários de emendas impositivas. Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos e constitucionais que cercam o tema. Sob o prisma jurídico formal, quanto à iniciativa, o texto compatibiliza-se ou com o disposto no inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto, a matéria constante na proposta não foi rejeitada, nem a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, seu conteúdo não implica na abolição ou supressão de crausas pétreas contidas no artigo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Quanto ao conteúdo, a discussão suscitada pela proposição, pelo exame, situa-se fundamentalmente no domínio do direito financeiro e direito constitucional. As linhas gerais do sistema orçamentário estão estabelecidas na Constituição da República, artigo 163 e seguintes, e se metematicamente na Constituição Estadual, artigo 153, sendo que, nos termos do artigo 24 da Constituição da República, direito financeiro é matéria de competência concorrente entre a União e os Estados. Isto significa, conforme parágrafos 1º a 4º, do mesmo artigo que a União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados-membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas peculiaridades, editar suas próprias normas gerais sobre aspectos não regulados pela lei federal. No caso, não vislumbramos ofensa às normas gerais, federais, e muito menos aos princípios inseridos na Constituição da República. A proposta de emenda à Constituição em exame, configura-se como legítimo exercício da autonomia estadual para definição de suas regras específicas relacionadas à execução orçamentária financeira, observadas as linhas mestras da Constituição da República e das leis nacionais. O exercício da autonomia estadual exige, respeito às diversidades existentes entre as diferentes esferas federativas, assegurando o imprecedível equilíbrio federativo, como é exatamente o caso desta proposta à emenda à Constituição, que aprimora o Instituto de Impositividade das Programações Orçamentárias, inseridas por emendas individuais e coletivas de bancada ou brocos dentro da realidade econômica financeira do Estado. A propósito, o então ministro Supremo Tribunal Federal, Ilmar Galvão, na IDI 89, observou que é certo que o poder constituinte decorrente assegurado às unidades da federação é uma prerrogativa institucional juridicamente limitada pela normatividade subordinante emanada pela lei federal, como afirmado pelo ministro Celso de Mello, julgamento 568. Essa limitação não pode ir ao ponto de desfigurar o próprio Estado federativo como entidade autônoma, como aconteceria se exigisse do constituinte estadual observância da literalidade das normas da Constituição Federal. Registre, sim, que caberá, portanto, à comissão especial, em momento oportuno, análise das questões de mérito relacionadas no conteúdo da proposta. Assim sendo, estamos opinando o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da emenda à Constituição número 40 de 2019. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Vamos colocar em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Guilherme. Senhor presidente, alguns pontos, especificamente dois pontos no texto da PEC, me chamaram especial a atenção. Tentar ser bem objetivo neles, até porque a comissão de mérito ainda terá a oportunidade de fazer um juízo de valor sobre a totalidade do projeto. Mas, de especial destaque, me parece, o artigo 3º da PEC, no momento em que revoga o parágrafo 11 do artigo 160 da Constituição. O parágrafo 11 do artigo 160 estabelece que, após um prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 10, a execução das programações a que se refere o parágrafo 6º não será obrigatória nos casos de impedimentos justificados nos termos do inciso 1 do parágrafo 10. O que isso estabelece, senhor presidente? Que eventuais emendas que não consigam ser executadas por impedimentos técnicos dos órgãos que são os destinatários delas. Essas emendas correrão o risco de ficarem congeladas no orçamento sem previsão do que acontecerá com elas após cumpridos todos os prazos de regularização. Elas seguirão impositivas, seguirão com obrigatoriedade de pagamento, ainda que não se resolva o problema técnico estabelecido no órgão recebedor. E isso é terrível para o orçamento do Estado na medida em que vai gerar uma bola de neve de restos a pagar que não poderão jamais ser mexidos e que obrigarão o provisionamento visto que são impositivos. Eu faço a sugestão, senhor presidente, para que a gente não entre num beco sem sair do orçamentário que se faça nessa comissão a revogação ou a supressão do artigo 3º da PEC mantendo a redação do parágrafo 11 atualmente existente no artigo 160 visto que ele já é aplicável apenas nos casos muito, muito específicos em que passado o dia 20 de dezembro do ano seguinte ao da edição da lei orçamentária ou seja, a gente já há pouco mais de uma semana no término do exercício financeiro ainda assim não se conseguiram resolver as pendências documentais e de cadastro dos órgãos que serão os recebedores das emendas. Então, faço a sugestão como emenda nessa comissão que a gente suprima o artigo 3º. Outro sim, faço também a sugestão para que no artigo 4º inciso 1 no ponto onde consta que relativamente a alteração do parágrafo 10 e a revogação do parágrafo 11 a aplicação será feita a partir já será feita a partir de 1º de janeiro de 2021 aplicando seu exercício financeiro de 2021. Quando a gente lê a alteração proposta no parágrafo 10 feita no artigo 1º da PEC a gente vê que há nela uma previsão de que serão aplicados os procedimentos previstos na lei de diretrizes orçamentárias que conterá os procedimentos necessários da viabilização da execução dos respectivos montantes. Ah, não, me perdão. Nesse ponto retiro aqui a sugestão fiz confusão de que seria para 2020 não 2021. Então, senhor presidente apenas a sugestão de que a gente faça a supressão do artigo 3º para que a gente não fique num beco sem saída orçamentário com emendas congeladas em órgãos que não cumpriram as suas obrigações documentais até o dia 20 de dezembro do ano em que deveriam receber a verba. Perfeitamente, caríssimo deputado Guilherme, nós estamos seguindo exatamente o formato do governo federal, da PEC, que foi estabelecida e também sancionada agora recentemente, promulgada recentemente. Nós entendemos que trata-se, vamos respeitar ao ponto de vista essa questão que a vossa excelência estabelece no artigo 3º, que seja questão de relevante na própria comissão especial para que possa analisar essa pretensão, uma vez que é pertinência da própria LDO discutir essa questão. Mas, mesmo assim, nós vamos recepcionar o requerimento de vossa excelência. Vamos suspender por dois minutos até preparar o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, senhoras e deputadas, senhores e deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei complementar número 11, altera a lei complementar 121 de 29 de dezembro de 2011, autora, deputada Beatriz Cerqueira, relatora, deputada Celise Laviola. Consulto-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Presidente, na realidade, nós vamos ter que apresentar um requerimento fácil e necessário. para que, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, Segove, para que informe esta Casa sobre a existência de alguma medida ou proposta voltada para assegurar o direito à licença maternidade à servidora gestante no caso do parto com bebê natimorto. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 480 dispõe sobre proibição de exigências de depósitos para internação de hospitais de rede privada. ao deputado autor, deputado Betão. Em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha, sendo relatora da matéria, deputada Ana Paula Siqueira. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Presidente. Com a palavra Vossa Excelência. Foi apresentado aqui pelo deputado Guilherme da Cunha algumas emendas ao projeto e eu gostaria de retirar o parecer para que possamos analisar as emendas e apresentar um parecer talvez contemplando ou enriquecendo ainda mais o projeto com as colaborações do nosso colega deputado. Perfeitamente. É regimental. Entendido o pedido de Vossa Excelência. retirado. Projeto de lei 730 do deputado Laura Serrano revoga as leis que menciona em reunião anterior foi concedida a visto o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao deputado Charles Santos. Relator da matéria é deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar... Continua em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação o parecer. Senhoras e deputados e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 34 de autoria do deputado doutor Wilson Batista autoriza o poder executivo a doar o município de Muriaé o imóvel que especifica. Relator da matéria é deputado Charles Santos. Consulto se vossa excelência está habilitada e emitiu o parecer. Sim, presidente. Com a palavra vossa excelência. De autoria do deputado doutor Wilson Batista a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 3.805 de 2013 visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Muriaé o imóvel que especifica. O projeto de lei 34 de 2015 visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Muriaé terreno com área de 50 mil metros quadrados localizado na fazenda Santa Rita ou Leblon naquele município registrado sob o número 9233 no cartório de registro de imóveis da comarca de Muriaé. O parágrafo único do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado à construção da sede da associação de proteção aos condenados a PAC de Muriaé e o artigo segundo determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado 1693 que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da administração pública. Essas normas exigem, no caso de doação, autorização legislativa e avaliação prévia, além da subordinação ao interesse público devidamente justificado. cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica número 45 de 2016 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG na qual não se manifestou a respeito, uma vez que o imóvel não pertence ao patrimônio do Estado. De acordo com a matrícula 9.233 o bem pertence à Companhia de Armazéns e Cilos do Estado de Minas Gerais Cazeng Sociedade de Economia Mista considerando essas informações não cabe autorização desta Assembleia Legislativa para a doação de empresa pública assim dar continuidade à tramitação da matéria sob comento contraria o ordenamento jurídico vigente. Em fase do esforço concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 34 de 2015 deixe aparecer senhor presidente. Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o parecer chamamos o projeto de autoria do deputado Gil Pereira projeto 782 expõe sobre a declaração de utilidade pública ser dada pelo Estado em caso de obras essenciais de interesse nacional relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência está habilitada e mentiu o parecer sim presidente a palavra vossa excelência senhor presidente estou na verdade apresentando aqui um requerimento baixando o projeto 782 em dirigência a fim de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável SEMAD para que informe esta casa sobre os procedimentos e dados da prática atual da referida declaração este é o requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Fred Costa projeto 1325 institui o cartão Minas Master para o transporte público gratuito de idosos no território do estado relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sou seu presidente uma palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1325 de 2015 de autoria do deputado Fred Costa o projeto de lei em epígrafe institui o cartão Minas Master para transporte público gratuito de idosos no território do estado a proposição em epígrafe institui o cartão Minas Master para o transporte público gratuito de idosos no estado de Minas Gerais sendo ele intransferível de uso pessoal do beneficiário a constituição da república dispensou atenção especial ao idoso estabelecendo-se um artigo 230 que a família a sociedade e o estado tem o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida o parágrafo segundo do mencionado dispositivo constitucional assegura expressamente aos maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos no propósito de conferir densidade normativa ao capítulo do artigo 230 foi editada a lei nº 10.741 de 2003 diploma normativo de caráter nacional sendo pôs de observância compulsória em todo o território brasileiro tal lei assegura aos idosos o direito à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos assim considerados esses últimos os que preservando as características operacionais do transporte urbano transpõem os limites do município como ocorre com o ônibus urbano que ingressa em área do município vizinho dos dispositivos mencionados depreendentes que quanto ao idoso com idade acima de 65 anos basta que apresente documento comprobatório da idade para que desfrute do direito ao transporte gratuito quanto àquele com idade entre 60 e 65 anos as condições para o exercício do direito deverão ser tratadas pelas legislações locais leis municipais neste ponto é preciso ressaltar que as espécies de transporte conforme a interpretação do TJMG se dividem em municipal intermunicipal interestadual e internacional sendo que a maior abrangência da lei quanto à gratuidade do transporte urbano e semi-urbano se deveu ao seu caráter essencial e em benefício do interesse local busca aos idosos deve ser facilitado o exercício da cidadania para exercer atos da vida cotidiana e ao menos garantir-lhes o passe livre dentro da circunscrição do município a garantia de gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos se estendeu aos rurais no plano municipal mas não ao transporte intermunicipal sendo o transporte urbano e semi-urbano espécie de transporte municipal de acordo com a interpretação jurisprudencial mencionada não está o Estado autorizado a legislar sobre o assunto além disso as condições para a gratuidade vão muito além do fornecimento de carteira de identificação envolvendo sobretudo a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato gerado com a concessão da gratuidade é importante destacar que a concessão do livre acesso dos idosos ao serviço de transporte público coletivo urbano e semi-urbano intermunicipal implicará investimentos ou despesas para os Estados quais devem estar previamente inseridos no respectivo orçamento isso porque o custeio financeiro da indenização do benefício deveria ser indenizado pelo poder concedente da prestação de serviço a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 15 é taxativa ao considerar não autorizadas e irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atenda às exigências estabelecidas no artigo 16 da mesma lei que prevê que a criação expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverão ser acompanhados de estimativo do impacto orçamentário financeiro tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto nos dois exercícios subsequentes por forço disposto no parágrafo 3º do artigo 173 do regimento interno desta casa estendem-se os argumentos ora perpetrados às proposições anexadas quais sejam os projetos de lei nº 510 de 2015 e 1.309 também de 2015 em virtude da similaridade de conteúdo entre as proposições em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1.325 de 2015 Muito obrigado Vossa Excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei nº 1.457 deputado Carlos Pimenta autoriza o poder executivo a fazer reverter o município de Rubim o imóvel que especifica relator deputado Charles Santos consulte se Vossa Excelência está habilitada e mentir o parecer Sim, presidente Uma palavra Vossa Excelência O projeto de lei nº 1.457 de 2015 visa autorizar o poder executivo a fazer reverter ao município de Rubim imóvel com área de 10.366 mil metros quadrados localizado na rua Beira Rio 155 bairro IP naquele município Para a transferência de domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação é necessário observar o artigo 18 da constituição mineira e o artigo 17 da lei federal 8666 de 1993 que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da constituição da república institui normas para licitações e contratos da administração pública essas normas exigem no caso de doação autorização legislativa e avaliação prévia além da subordinação ao interesse público devidamente justificado cabe ressaltar que a secretaria de estado de caso civil de relações institucionais enviou nota técnica número 72 de 2016 da secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG na qual não se manifestou a respeito da reversão uma vez que o imóvel não pertence ao patrimônio do estado considerando essas informações não cabe autorização dessa casa legislativa para a alienação de imóvel de terceiros assim dar continuidade a tramitação da proposição sob comento contraria o ordenamento jurídico vigente em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1457 de 2015 deixe aparecendo muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado Elismar Prado 1861 dispõe sobre a qualidade de comprovantes emitidos em caixas eletrônicos dos bancos projeto 1861 relator deputado Bruno Enger consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim senhor presidente uma palavra vossa excelência o projeto de lei análise de autoria do deputado Elismar Prado dispõe sobre a qualidade dos comprovantes emitidos em caixas eletrônicos de bancos do estado a proposta em análise tem como objetivo obrigar que as agências bancárias estabelecidas no estado alterem a qualidade do papel de impressão utilizado em seus caixas eletrônicos de forma a preservar as especificações do documento para que possa ser utilizado o tempo necessário como comprovante de pagamento de contas de consumo impostos e outras não obstante a proposta em exame vise a proteção do consumidor entendemos que a proibição ora pretendida esbarra em óbices de natureza legal bem como vai de encontro ao princípio da razoabilidade conforme passaremos a expor no que tange as instituições financeiras cumpre ressaltar que de acordo com o artigo 22 da constituição da república a edição de leis que versem sobre a matéria se insere na órbita de competência privativa da união por outro lado a competência administrativa para disciplinar a atividade das instituições financeiras é do banco central do Brasil por força do disposto no artigo 192 da carta federal e se efetiva por meio de leis específicas e de decisões do conselho monetário nacional além disso cumpre salientar que em razão do modelo econômico adotado pela CF cabe ao estado exercer sua política de controle e fiscalização como limite de intervenção mínima o que significa tomar medidas razoáveis e proporcionais sempre no sentido de preservar o direito de propriedade a livre iniciativa e atividade econômica assim o estado pode intervir e criar regras protetivas ao consumidor sem que isso constitua atuação indevida na atividade econômica desde que haja justificativa racional para tanto neste ponto é preciso salientar que as normas jurídicas devem ser norteadas pelo princípio da razoabilidade que está implícito no capítulo do artigo 37 da constituição da república e explícito no capítulo do artigo 13 da constituição do estado as leis também devem ser pautadas pelo bom senso pela coerência e pela relação de adequação entre meios e fins deve ser levado em conta que a duração de grande parte das impressões em papéis termossensíveis quando mantidas da forma indicada é de cinco anos temos como exemplo o ato cotep ICMS número 4 de 2010 que dispõe sobre a especificação de requisitos técnicos da bobina de papel para uso em equipamento emissor de compor fiscal e da outras providências nele o conselho nacional de política fazendária estabelece que os dados impressos devem ter vida útil de no mínimo cinco anos ademais no caso de pagamentos em caixas eletrônicos é possível solicitar a segunda via do comprovante de pagamento a instituição financeira onde o consumidor mantém conta além disso a lei federal 12.007 de 2009 prevê que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos com isso em relação aos pagamentos de natureza contínua o consumidor não precisa guardar os comprovantes mensais por longos períodos finalmente cabe mencionar que no estado do Rio de Janeiro o projeto de lei 262 2011 que proibia a emissão de quaisquer comprovantes feitos em papéis termos sensíveis foi objeto de veto pelo governador mantido por aquela casa legislativa achamos pertinente citar achamos pertinente citar os seguintes trechos das razões do veto ao projeto de lei do estado do Rio de Janeiro vale destacar que a impressão em papel termo sensível é três vezes mais rápida que a impressão em papel comum o que propicia agilidade no atendimento reduzindo o tempo de espera nos terminais de autoatendimento uma das maiores reivindicações dos usuários e serviços bancários mas não é só a troca de impressoras utilizadas pelas empresas no estado implicaria um custo altíssimo que certamente seria repassado ao preço do serviço prestado sem que na prática reflitem qualquer benefício dos clientes como se pode constatar em vista dos argumentos expostos entendemos que o projeto em análise encontra óbvices para tramitar essa casa em face do exposto concluímos para a antijudicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1861-2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto do deputado Léo Portela 2113 obriga as empresas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados disponibilizar no seu sítio eletrônico declaração de quitação no áudio de débitos consumidores relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim senhor presidente uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Léo Portela a proposição em epígrafe obriga as empresas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados a disponibilizar em seu sítio eletrônico a declaração de quitação anual de débitos aos consumidores primeiramente cumpre-nos destacar que a proposta em análise tramitou na legislatura passada anexada ao projeto de lei número 88 de 2015 do deputado Fred Costa o qual foi arquivado em decorrência do encerramento da legislatura nos termos da decisão normativa da presidência número 26 de 2018 com o arquivamento do projeto principal os seus anexos passam a tramitar de maneira autônoma do ponto em que se encontravam no momento da anexação a proposição em análise obriga as empresas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados a disponibilizar em seu site eletrônico a declaração de quitação anual de débito aos consumidores em que pese a relevância das medidas cogitadas que vão ao encontro dos interesses dos consumidores entendemos que a proposta depara com óbvices de natureza constitucional e legal a lei federal 12.007 de 29 de julho de 2009 que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadores de serviços públicos ou privados já prevê em seu artigo primeiro que as pessoas jurídicas prestadores de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos pretende o legislador estadual que as declarações em tela sejam disponibilizadas em sítio eletrônico embora atualmente este pareça ser para o autor do projeto um meio eficiente para se atingir o fim pretendido futuramente com o avanço da tecnologia esse instrumento de comunicação poderá tornar-se obsoleto e ser substituído por outro mais eficiente dessa forma podemos concluir que as regras que versem sobre recursos de tecnologia são incompatíveis com o caráter perene das leis em sentido formal o supremo tribunal federal STF em obediência ao regime de concessões estipulado pela carta federal e disciplinado pela lei 8.987 3 de fevereiro de 95 vem entendendo que compete privativamente ao detentor dos direitos de exploração de serviço a prerrogativa de editar normas relativas a sua prestação a edição de uma lei estadual sobre a matéria conforme poderia ocorrer no caso em análise estaria interferindo as obrigações das concessões estabelecidas por meio dos contratos de concessão estipulados pelo poder concedente violando o ato jurídico perfeito conforme orientam as decisões do STF assim sendo entendemos que a proposição não pode prosperar nesta casa legislativa e em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2113 de 2015 este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de autoria do deputado Arles Santiago projeto 2758 proíbe a exceção de servidores públicos municipais associações fundações de órgãos públicos relatora deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer em condições presidente uma palavra vossa excelência o projeto de lei número 2658 de 2015 pretende proibir a exceção de servidores públicos municipais no estado de Minas Gerais para as associações fundações órgãos públicos estaduais e federais e autarquias em que pese a nobre intenção parlamentar a proposição em epígrafe esbarra em óbice jurídico constitucional intransponível isso porque o seu conteúdo adentra na esfera de competência dos municípios não cabendo ao estado disciplinar regras relacionadas ao regime jurídico dos servidores públicos municipais já a proposição anexada qual seja o projeto de lei número 1189 2015 disciplina os requisitos a serem observados pelo estado para o recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação na legislatura passada o projeto de lei 1189 2015 chegou a ser apreciado por essa comissão de constituição e justiça como não ocorreu alteração na ordem jurídico constitucional capaz de afetar a temática em exame reiteramos manifestação pela juridicidade constitucionalidade legalidade isso porque não há dúvida de que o estado possui competência legislativa para disciplinar os requisitos que devem ser observados pelos órgãos públicos estaduais para o recebimento em sessão de pessoal de servidores públicos titulares de cargos pertencentes a outro ente da federação tal conclusão é extraída dos comandos contidos nos artigos 18 e 25 caput e parágrafo primeiro da constituição federal de 1988 as quais conferem autonomia aos estados membros especialmente para que se auto-organizem e se auto-administrarem por meio das suas constituições e leis bem como reservam a eles todas as competências legislativas não expressamente vedadas pelo texto constitucional o estabelecimento de requisitos que disciplinam o recebimento de servidores públicos em sessão em prol da concretização dos princípios constitucionais da exigência do concurso público da legalidade da moralidade da isonomia e da eficiência é flagrante matéria de direito administrativo tratando da auto-organização e auto-administração do estado-membro quanto a iniciativa para deflagração do processo legislativo salienta-se que a carta mineira não inseriu a matéria no domínio da iniciativa reservada a determinado órgão ou autoridade sendo lícita a apresentação do projeto por parlamentares esclareça-se que a proposição não adentra na temática regime jurídico dos servidores públicos estaduais o que atrairia a iniciativa reservada a cada chefe de poder para disciplinar o termo em âmbito ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2658-2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º a administração direta do Estado as autarquias e as fundações públicas deverão observar sob pena de nulidade os seguintes requisitos para recebimento a título de sessão voluntária de pessoal de servidores públicos titulares de cargos pertencentes aos quadros de outros entes da federação sem prejuízo de outras condições exigidas em leis específicas e regulamento inciso 1 previsão em lei do ente sedente da sessão do servidor inciso 2 breve exposição dos motivos da sessão que deverá ser fundada na concessão da finalidade pública de competência tanto do ente sedente quanto do sessionário inciso 3 prévio estabelecimento de prazo determinado para a duração da sessão inciso 4 celebração de instrumento de cooperação entre a entidade sedente e a sessionária estabelecendo as obrigações de cada partícipe inclusive no que se refere a remuneração do servidor cedido e do recolhimento das contribuições previdenciárias inciso 5 compatibilidade entre as atribuições do cargo efetivo ocupado pelo servidor cedido e as que serão desempenhadas no órgão sessionário artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente perfeitamente vamos muito obrigado vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto do deputado Antônio Jorge 3.120 que altera a lei 18.940 de 14 de junho de 2010 que obriga o centro de formação de condutores a destinar e adaptar veículos para aprendizagem de pessoas com deficiência física relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência está habilitada mentir ou parecer apto senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Antônio Jorge o projeto de lei 3.120 de 2015 desarquivado em virtude do requerimento 107 de 2019 de autoria do deputado sargento Rodrigues altera a lei 18.940 de 14 de junho de 2010 que obriga os centros de formação de condutores a destinar e adaptar veículos para a aprendizagem de pessoas com deficiência o projeto de lei em análise visa vedar o acréscimo no preço do serviço prestado pelos centros de formação de condutores CFC aos usuários com deficiência o artigo 24 inciso 14 da carta magna estabelece que caberá ao estado legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência cumprindo-lhe ainda a tarefa de concretizar mediante políticas públicas a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência nos termos do artigo 23 inciso 2 do citado diploma legal a constituição da república prevê ademais em seu artigo 203 inciso 4 que a habilitação e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida comunitária constitui objetos da assistência social a proposição em estudo insere-se nesse contexto de proteção da pessoa com deficiência buscando conferir densidade normativa a disposição prevista as disposições previstas em termos mais genéricos nos textos constitucionais os quais servem de balizamento para a atuação legiferante no plano estadual não há portanto óbvices jurídico-constitucionais para a tramitação do projeto de lei nesta casa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.120 de 2016 este é o parecer Obrigado Vossa Excelência em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme Sr. Presidente a iniciativa é louvável e parabenizar o relator pelo excelente trabalho realizado mas gostaria de destacar um ponto que talvez tenha passado a largo da análise que o que esse projeto propõe de fato é um tabelamento de preços ele está propondo que o Estado regulará o preço de um serviço que é oferecido à população a gente tem que pensar que não existe almoço grátis então se a autoescola ela vai ter que adaptar e destinar um veículo especialmente para atender essa demanda de pessoas de alunos com deficiência esse veículo ele vai ter um custo adicional seja o custo de adaptação dele ele é um custo adicional para o centro de formação de condutores e se devido às adaptações ele não puder ser utilizado para formação de alunos sem deficiência ele ainda pode ter uma demanda uma demanda uma utilização inferior aos demais veículos sendo portanto um custo de oportunidade para o centro de formação de condutores ou seja um veículo parado é um bem do ativo que deixa de faturar e que isso gera um custo para a autoescola se a gente veda que a autoescola cobre este custo adicional de adaptação custo de oportunidade de quem é o usuário destinatário desse serviço inevitavelmente o que a gente está falando é que todos os demais terão que pagar por isso porque é muito improvável que a gente acredite que o dono da autoescola o sócio ele vai arcar com essa despesa do bolso dele isso vai ser repassado no preço para todos os demais usuários então o que a gente está estabelecendo aqui é uma solidariedade de pagamento obrigatória e um tabelamento de preços isso me parece indesejável então analisando a questão não apenas sobre a perspectiva da proteção da pessoa com deficiência mas também da liberdade de iniciativa das regras de livre mercado especialmente no que tange a possibilidade de um fornecedor de serviços estabelecer os próprios preços por aquilo que ele fornece e pratica e principalmente considerando que a existência desses veículos acarreta custos para a empresa meu entendimento é de que não deveria o Estado se imiscuir nessa seara influir nos preços praticados no mercado tabelar esses preços e em que pese considerar louvável a iniciativa de proteção à pessoa com deficiência eu creio que ela já está devidamente contemplada na obrigatoriedade de que exista o serviço em favor dela e que ela possa no mercado no ambiente de competição procurar aquele centro de formação de condutores que melhor lhe atenda que pratique os melhores preços deixando que eles façam concorrência entre si e não o puricinto estabelamento de preços então eu opino senhor presidente pela inconstitucionalidade do projeto por violação do artigo 170 da constituição da república perfeitamente continua em discussão ou parecer para discutir senhor presidente perfeito com a deputada selize para discutir a questão de preservar o direito do deficiente tem hoje uma característica essencial no trabalho legislativo a gente vem desenvolvendo isso com a nossa comissão específica para tratar os direitos dos deficientes eu acho que tabelar também não seria o ideal porém dar acesso ao deficiente com relação a participação ao aprimoramento a poder tirar a sua habilitação de forma legítima e igualitária sem o tabelamento seria essencial eu acho que toda instituição toda autoescola deveria oferecer ao deficiente a condição de ter a sua habilitação agora realmente a condição de tabelar eu acho que deveria ficar por conta os estabelecimentos oferecem o preço e o deficiente então faz a opção por aquilo que mais lhe convém mas a regra em si a necessidade de oferecer o serviço eu acho fundamental obrigado perfeitamente continua a discussão aparecer só para esclarecer senhor presidente a obrigatoriedade do fornecimento do serviço já existe na legislação que está sendo alterada através da presente proposição a lei estadual número 18.940 de 2010 já obriga o centro de formação de condutores com uma frota superior a 10 veículos a terem pelo menos um veículo adaptado para atender essa demanda então a obrigatoriedade do serviço que possibilita o acesso já existe o que o presente projeto trata é unicamente da política de preços relativos a a esse serviço perfeitamente com a palavra o relator deputado Charles eu entendo que o parecer senhor presidente ele atinge o seu objetivo seria interessante que o projeto siga para as comissões de mérito e lá a gente define esses temas que creio que sejam importantes devem ser avaliados mas creio que o parecer hoje aqui na CCJ atinge o seu objetivo perfeitamente encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhores e senhoras deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado com exceção do deputado voto contrário do deputado Guilherme aprovado presidência registra a presença dos deputados Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação vamos chamar o projeto 4090 do deputado Gustavo Santana dispõe sobre a estadualização do trecho da estrada rodoviária que especifica relator deputado Charles Santos com a palavra consulto se vossa excelência está habilitada mentir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Gustavo Santana a proposta em epígrafe dispõe sobre a estadualização de trecho de estrada rodoviária que especifica e da outras providências de acordo com o artigo primeiro da proposta fica o município de Bom Jesus do Amparo autorizado a celebrar convênio com o DRMG Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais objetivando a estadualização do trecho correspondente a 3.500 metros lineares da estrada municipal denominada rodovia prefeito Raimundo Santos que liga a sede do município a rodovia MG 434 em direção a Itabira alega o autor que a presente proposição objetiva a estadualização da estrada municipal citada por ser esta a principal via de acesso ao município de Bom Jesus do Amparo interligando a rodovia MG 434 sentido Itabira a rodovia AMG 900 sentido distrito de Poema e o município de Itambé do Mato dentro a atual situação da estrada que se encontra em condições extremamente precárias inviabiliza o trânsito no local e a prefeitura municipal de Bom Jesus do Amparo não possui condições para subsidiar as obras de reforma e manutenção da via correspondente a um trecho de 3.500 metros lineares construído há mais de 20 anos sem a devida observação conservação durante o período de outra parte nada impede que o Estado promova em cooperação com os municípios a melhoria de trechos rodoviários essa cooperação entre os entes federados faz normalmente por meio de convênios e consórcios administrativos livremente pactuados entre os interessados e repita-se sem necessidade de prévia e específica autorização legislativa em síntese o Estado por seus órgãos prescinde de autorização legislativa prévia para assumir o controle e a manutenção de estradas municipais pois tal prerrogativa está condicionada a celebração de acordos ou ajustes entre as entidades interessadas normalmente por meio de convênio ademais a lei estadual não pode autorizar o executivo a apoderar-se de bem público municipal com o fito de mantê-lo sob pena de violar a autonomia política administrativa e financeira do município consagrada na Constituição da República ponto essencial do sistema federativo brasileiro ante o exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 4090 de 2017 muito obrigado vossa excelência em discussão ou parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram ou parecer projeto de lei de autoria do deputado Noraldino júnior 22 2019 torna obrigatória a exibição do filme publicitário sobre a importância da utilização racional da água relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência a proposição em tela objetiva tornar obrigatória a exibição nas sessões de cinema realizadas no estado de filme publicitário sobre a importância da utilização racional da água e sua reutilização de fato o tema merece toda a atenção das autoridades públicas sobretudo no contexto atual da crise do setor a propósito tramitou em 2007 o projeto de lei de número 1407 que na essência abordava o mesmo assunto de fato a referida proposição estabelecia a obrigatoriedade de os cinemas instalados no estado de Minas Gerais exibirem em suas sessões diárias filmes publicitários destinados a conscientização da sociedade sobre a escassez dos recursos hídricos tais filmes deveriam ter no mínimo um minuto de duração embora seja louvável a iniciativa que anima ambas as proposições a atual e a que tramitou em 2007 consiste na promoção de ampla conscientização acerca da escassez dos recursos hídricos é preciso dizer que o meio por elas escolhido afigura-se impróprio à vista de nossa ordem jurídico constitucional conforme restou demonstrado no parecer exarado na então Comissão de Constituição e Justiça que procedeu no exame do projeto de número 1407 de 2007 assim nessa oportunidade manifestamos nossa adesão a linha argumentativa constante daquela peça opinativa que transcrevemos a seguir a imposição estatal da veiculação por parte dos cinemas de filmes publicitários sobre a escassez de recursos hídricos apresenta-se como uma ingerência indevida do Estado na esfera reservada à atuação da iniciativa privada assim não faz sentido repassar para o particular o encargo que é da alçada do poder público é preciso dizer que há outros meios de se promover em campanhas de conscientização da população sem incorrer em tal impropriedade com efeito trata-se de medida que o objetivo é beneficiar toda a coletividade pois o maior grau de conscientização da importância de se preservar os recursos hídricos reverte em proveito da sociedade como um todo seria mais adequado então que tal campanha de conscientização fosse financiada pela própria sociedade de maneira equânime o que é alcançado mediante o custeio dessas campanhas com recursos oriundos da tributação portanto o próprio poder público deveria empreender tais campanhas valentes dos recursos do erário o que não faz sentido é o ônus necessário a implementação de uma medida que aproveita todos recaiam nos ombros do segmento específico da sociedade a maneira do disposto no projeto em exame por outro lado admite-se sim que o poder público atue como agente indutor de determinadas atuações do particular mediante incentivos ou prêmios como ocorre por exemplo na lei de incentivo à cultura quando então beneficiados de ordem fiscal são concedidos das empresas de algum modo aprovem projetos culturais nesse ponto trata-se de incentivar conduta a vista de benefícios estatais e não impor de maneira unilateral pautas de conduta que inobservadas lançariam aos destinatários uma norma de terreno da ilicitude conforme preconiza o projeto sobre comento cita-se a propósito disposto no caput do artigo 174 da constituição da república a seguir reproduzido artigo 174 como agente normativo e regulador da atividade econômica o estado exercerá de forma da lei as funções de fiscalização incentivo e planejamento sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado ademais a se admitir a aprovação do projeto nos termos proposto nos termos proposto não haveria de impedir que outros projetos similares fossem apresentados no sentido de obrigar a veiculação nos cinemas de filmes publicitários voltados para a concentração da importância da amamentação do recém-nascido ou do autoexame do câncer de mama ou dos males do cigarro ou ainda riscos de dirigir embriagado afinal caberia indagar porque seria juridicamente admissível uma norma obrigando os cinemas a vincular filmes publicitários sobre recursos hídricos e não sobre outros temas constantes como os exemplos citados outra impropriedade presente na proposição diz com o fato de essa simplesmente exigir a veiculação do filme publicitário acerca de recursos hídricos silenciando contudo quanto a produção desses filmes a quem competiria produzi-lo seria o próprio particular responsável pelo cinema não se trata de uma preocupação irrelevante pois o filme como este demanda uma produção bem feita que considere especialmente o conteúdo e o modo de abordagem da mensagem vinculada atribuir tal tarefa particular soa como um despropósito deixá-la a cargo do poder público seria mais adequado mas aí retoma a indagação já feita por que mensagens publicitárias vinculadas nos cinemas tão somente sobre a importância dos recursos hídricos e quantas inúmeras outras questões de relevo que também demandam a conscientização da população acerca de sua importância essa indagação nos mostra de modo mais claro que na verdade embora importante o fim pelo projeto em exame o meio escolhido para sua concepção apresenta de todo impróprio havendo outros meios para atingir tal fim como por exemplo campanhas publicitárias vinculadas na televisão cujo alcance e poder de difusão se mostram bem maiores do que os do cinema permitindo inclusive campanhas de conscientização sobre os mais diversos assuntos concluo então em face do exposto pela antijuridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto número 22 barra 2019 este é meu parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de lei 32 da deputada Ana Paula Siqueira que institui a política e diversidade das instituições de ensino do estado relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitada me tira o parecer sou senhor presidente com a palavra de vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 32 de 2019 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei em análise cria a política de diversidade nas instituições de ensino do estado propósitos semelhantes tramitaram nessa casa em legislaturas passadas quais sejam os projetos de lei números 2.546 de 2011 e 166 de 2015 a proposta em epígrafe que é bom dizer aperfeiçoa as propostas anteriores cuida com o efeito de estatuir a política de diversidade nas instituições de ensino do estado entendida a diversidade de acordo com o artigo primeiro como conjunto de características de natureza social cultural étnica comportamental física e religiosa de gênero idade e situação financeira e outras peculiaridades a indivíduos e grupos que sejam vítimas de preconceito por se diferenciarem de padrões e estereótipos adotados como predominantes ou superiores na sociedade consoante o artigo segundo a política terá por objetivos disseminar entre os estudantes do ensino fundamental e médio noções de diversidade cultural e humana convistas a demonstrar a importância de se respeitarem diferenças no âmbito social econômico político e cultural levando-os a compreender as diferenças existentes entre pessoas e grupos sociais promover uma cultura de tolerância e convivência social harmônica proporcionar a prática efetiva da convivência na diversidade mediante a realização de discussões entre estudantes exercícios em dinâmica de grupo visitas a locais de interesse e outros trabalhos escolares orientar alunos e familiares em relação a problemática da diversidade diante de eventuais manifestações de preconceito que venham a sofrer realizar atividades educacionais artísticas esportivas comunitárias e outras oferecendo aos estudantes a oportunidade de cumprir tarefas extracurriculares de maneira interativa com a comunidade especialmente para estimular a percepção e a assimilação dos princípios de tolerância e respeito à diversidade cultural destacar sobre o prisma dos aspectos humanitários culturais e econômicos as vantagens da ampliação de uma sociedade tolerante em relação à diversidade as vantagens de preconceitos decorrentes da adoção de padrões dominantes restritos inclusive quanto à criação de novos postos de trabalho oportunidades de empreendimentos e promoção da paz social oferecer as condições básicas para que os estudantes se sintam estimulados e interessados pela pesquisa pelo reconhecimento e pela convivência na diversidade e estabelecer meta de erradicação de quaisquer preconceitos e discriminações inserindo na escola princípios de equidade absoluto respeito às diferenças interpessoais nos termos do artigo 3º serão destinados a estudantes e seus familiares informações e treinamentos sobre noções de cidadania ações de enfrentamento de ocorrências diretas de discriminação recursos e órgãos disponíveis para eventuais reclamações e denúncias serão assegurados aos beneficiários orientações e acompanhamento apropriados em face de circunstâncias próprias a que se sujeitem para fins de implementação da política de diversidade segundo o artigo 4º o estado contará com o apoio da sociedade civil de especialistas no tema e de entidades para a realização de seminários palestras e debates e para orientações aos pais estudantes e professores por meio de cartilhas e pelo uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas experiências exitosas desenvolvidas em outros países o que diz respeito a competência legislativa não há óbice a tramitação da matéria uma vez que ela não está na alçada exclusiva da União ou do Município respaldantes no disposto do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição além do mais a proposição não cria despesa direta para os cofres públicos tampouco promove mudança no conjunto geral das atribuições dos órgãos do Poder Executivo a cargo sobretudo da Secretaria de Educação as diretrizes traçadas reforçam e dão mais direcionamento as ações que tal Secretaria já poderia desempenhar com base nos recursos de seu orçamento e segundo direcionamento superior dado pelo Governador razão porque não se detecta vício de iniciativa estando respeitado o artigo 66 da Constituição do Estado pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 32 de 2019 Perfeitamente Obrigado Vossa Excelência para discutir a deputada Celise da Viola Eu quero parabenizar a deputada Ana Paula pela iniciativa o deputado Guilherme também mas eu tenho algumas questões com relação às minhas posições que eu preciso de uma análise melhor eu gostaria de pedir vista do projeto vista concedida a Vossa Excelência Passaremos agora ao projeto de lei 125 de autoria do deputado João Leite que altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 relator deputado Bruno Enger consulte-se Vossa Excelência está habilitado Estou habilitado Sr. Presidente Obrigado Vossa Excelência De autoria do deputado João Leite o projeto de lei epígrafe altera a lei 6.763 de 25 de dezembro de 75 a proposição em análise objetiva acrescentar dois incisos ao parágrafo 4º do artigo 113 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado o mencionado artigo versa sobre a taxa de segurança pública o parágrafo 4º do referido artigo dispõe que o Poder Executivo divulgará com periodicidade quadrimestral em sua página oficial na internet o demonstrativo atualizado da execução orçamentária da taxa de segurança pública o qual conterá a receita mensal e acumulada no ano discriminadas por órgão e por item de cada uma das tabelas a despesa executada tendo como fontes dos recursos a taxa de segurança pública mensal e acumulada no ano discriminada por órgão por natureza e por grupo de despesa assim o objetivo da proposta é acrescentar os seguintes incisos terceiro e quarto ao parágrafo quarto da referida do artigo 113 da referida lei de modo que o Poder Executivo também deverá divulgar a relação de equipamentos adquiridos e seus respectivos valores com a taxa a que se refere o parágrafo terceiro desse artigo o total anual de despesas realizadas por município com os recursos arrecadados com a taxa a que se refere o parágrafo terceiro desse artigo a taxa de segurança a que se refere o parágrafo terceiro do artigo 113 é a decorrente de serviços prestados pelo corpo de bombeiros militar do Estado vale ressaltar que matéria idêntica tramitou nessa casa da legislatura anterior tendo recebido o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade por esse motivo seguimos a mesma linha de raciocínio do parecer exarado por esta comissão quando da análise do projeto de lei 2515 de 2015 conforme exposto a seguir no que se refere aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição cabe nos dizer que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar pois a matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira reservou privativamente a alguns órgãos ou autoridades do ponto de vista material ressalta-se que a medida contida na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública previstos no artigo 37 caput da Constituição da República notadamente ao princípio da publicidade a proposição também vai ao encontro da lei federal 12.527 de 2011 que regula o acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º da Carta Maior segundo o artigo 6º da mencionada lei cabe aos órgãos de entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis assegurar a gestão transparente da informação propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação além disso nos termos do artigo 8º é dever dos órgãos e entidades públicas promover independentemente de requerimentos a divulgação e local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas o parágrafo primeiro do mencionado artigo determina que a divulgação das informações deverão constar no mínimo registros de quaisquer repassos ou transferências de recursos financeiros já o parágrafo segundo dispõe que os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores parece-nos evidente que a intenção do autor é garantir maior transparência e gestão do dinheiro público mais especificamente daquele que é arrecadado por meio da contribuição de taxa de segurança pública destinada ao corpo de bombeiros tal transparência constitui-se assim em mais um mecanismo de prestação de contas do Estado ao cidadão mineiro com os dados sobre valores arrecadados que poderá cobrar maior eficiência no gasto desse montante em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 125 de 2019 agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra essa discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto 206 expõe sobre obrigatoriedade dos postos de combustíveis do Estado a fixar em cartazes conformação da diferença entre preços gasolina e etanol relator deputado guilherme da punha consulte se vossa excelência está habilitado sou seu presente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 206 de 2019 de autoria do deputado Noraldino Júnior a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis do Estado a fixar em cartazes com a informação da diferença entre os preços da gasolina e do etanol segundo a justificação que acompanha o projeto o objetivo da medida seria possibilitar ao consumidor o direito de escolher entre o álcool etanol e a gasolina analisando a diferença de preço entre um e outro produto levando em consideração que não houve alteração constitucional legal que propiciasse uma nova interpretação da matéria confirmamos o posicionamento expressado no parecer referente ao projeto de lei número 858 de 2015 que é muito similar a essa proposição e foi apreciado por essa comissão na legislatura passada e o qual por sua vez reproduziu a argumentação jurídica apresentada no projeto de lei número 3.740 de 2013 passo a citar cumpre inicialmente destacar que o Estado possui competência para legislar sobre a matéria versada no projeto com efeito a Constituição da República no artigo 24 inciso 5 e 8 atribui competência concorrente à União aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor o parágrafo primeiro desse artigo dispõe que no âmbito da legislação concorrente a competência da União limitar-se ao estabelecimento de normas gerais e o parágrafo segundo estabelece que a competência da União para editar as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados como já destacado não há dúvida de que o escopo do projeto em apreço é proporcionar ao consumidor de veículo bicombustível informação que lhe propicia optar pelo combustível mais econômico dessa forma percebe-se que o bem jurídico que pretende tutelar é o direito do consumidor de obter informação clara e precisa sobre a diferença percentual entre os preços do álcool e da gasolina para que possa fazer a escolha mais vantajosa o legislador estadual com fundamento na competência que lhe é atribuída no artigo 24 do deciso 5 e 8 da Constituição da República pode editar lei nos termos propostos não configurando tal ato invasão de competência privativa da União de fato o projeto pretende operar no campo da competência concorrente do Estado contudo verifique-se que já existe no âmbito do Estado a lei número 14.066 de 2001 que dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustíveis cumprido salientar que o projeto em análise não inova no ordenamento jurídico uma vez suas disposições já constam no artigo 1A da aludida lei que assim dispõe é obrigatória a exibição imposto revendedor de combustível em local visível para o consumidor do valor percentual do litro do álcool em relação ao valor do litro da gasolina dessa forma não nos parece compatível com o ordenamento jurídico reproduzir comandos que já figuram em outra lei pois nessa situação estaria a nova lei desprovida do atributo da novidade essencial para a caracterização da lei em sentido material em face do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto lei número 206 de 2019 obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de autoria da ilustre deputada Beatriz Serqueira que aqui se encontra projeto de lei 308 altera a lei 21710 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades da educação básica do poder executivo e altera a estrutura de carreira do professor de educação básica relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 318 de 2019 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto de lei em análise altera a lei número 21710 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades de educação básica do poder executivo e altera a estrutura da carreira de professor de educação básica a proposição em análise pretende alterar a lei número 21710 de 2015 para garantir ao servidor inativo ocupante de cargo de provimento efetivo apostilado no cargo de provimento em comissão de diretor de escola o direito de fazer opção remuneratória conforme previsto no artigo 23 da referida lei independentemente de ser ocupante de um ou dois cargos no serviço público e estadual a constituição da república no seu artigo 61 parágrafo 1º a linha a estabelece a iniciativa privativa do chefe do executivo para tratar da criação de cargos no seus empregos públicos na administração direta e autarca ou aumento de sua remuneração sobre o assunto o STF possui entendimento pacífico estabelecendo que as regras do processo legislativo especialmente as que dizem respeito a iniciativa reservada são normas de observância obrigatória pelos estados membros e também tratando sobre o processo legislativo normas de lei de iniciativa parlamentar que cuidam da jornada de trabalho distribuição de cargo horário lotação dos profissionais da educação uso de espaços físicos recursos humanos e materiais do estado e seus municípios na organização do sistema de ensino a reserva de iniciativa ao poder executivo dos projetos de lei que dispõem sobre regime jurídico dos servidores públicos provimento de cargos de estabilidade e aposentadoria são esses os entendimentos das ações diretas de inconstitucionalidade número 2.569 e 1.895 é importante lembrar que o STF também já se manifestou sobre o conceito de regime jurídico citando a ação direta de inconstitucionalidade número 2.687 estabelece significação constitucional do regime jurídico dos servidores públicos a locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Estado com seus agentes a constituição da república estabelece a iniciativa privativa do governador do estado para dispor sobre a previdência dos servidores públicos conforme artigo 61 parágrafo 1 alínea c da constituição federal e artigo 65 parágrafo 2 inciso 3 e artigo 66 inciso 3 alínea c da constituição do estado o STF também já se manifestou sobre o assunto conforme a ação direta de inconstitucionalidade número 1223 dispondo que havendo a lei em questão instituído benefício previdenciário em acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado por invalidez sem que o projeto que trata sobre regime jurídico do servidor tenha tido a iniciativa do governador e sem previsão de fonte de custeio é de se declarar a inconstitucionalidade por observância dos princípios dos artigos 61 parágrafo 1 alínea c 195 parágrafo 5 combinado com o artigo 25 da parte permanente da constituição federal e também na ação direta de inconstitucionalidade número 2420 estabeleceu o artigo 61 parágrafo 1 inciso 2 alínea c da constituição federal prevê iniciativa privativa do chefe do executivo na elaboração de leis que dispõem sobre servidores públicos regime jurídico provimento de cargos estabilidade e aposentadoria por outro lado é pacífico o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da união são de observância obrigatória pelos estados por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes além disso é importante destacar que a extensão da opção remuneratória aos servidores inativos que possuam um ou dois cargos no serviço público acarretaria impacto financeiro e orçamentário assim seria necessário apresentar conforme disposto no artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano puro e anual e com a lei de diretrizes orçamentárias pelo exposto concluímos pela antijuridicidade e inconstitucionalidade e ilegalidade e ilegalidade do projeto de lei número 318 de 2019 agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão parecer para discutir a autora do projeto deputada Beatriz bom dia aos colegas bom dia ao nosso presidente aqui da comissão me permita presidente apresentar a memória deste projeto de lei eu em relatório apresentado em outro projeto de lei de minha autoria pelo deputado Guilherme eu dizia isso deputado os projetos eles tem uma memória tem uma história e eu queria pedir licença a vocês para que eu pudesse trazer a memória e a história deste projeto de lei 318 de 2019 quem que é o público deste projeto presidente são as diretoras de escola diretoras que dedicaram uma vida ao estado nós sabemos que nós temos diretoras de escola que muitas vezes dedicam a sua vida à gestão das escolas estaduais diretoras que se aposentaram deputada Celise e portanto ao serem diretoras e ao se aposentar viveram por um longo período um processo de congelamento dos seus salários porque o governo dizia a elas quando fazia a revisão da tabela dos cargos efetivos não não podemos alterar o seu salário porque vocês são cargo comissionado aí quando o governo fazia alteração nas tabelas revisão de remuneração reajuste nas tabelas dos cargos comissionados aí o governo também dizia não nós não vamos fazer a revisão do salário de vocês porque vocês são servidoras efetivas então por um longo período as nossas diretoras de escola viveram num limbo com um congelamento de salário na prática sem uma sustentação ou uma fundamentação quando nós tivemos a oportunidade de debater a política remuneratória saindo do subsídio e voltando ao vencimento básico que foi o projeto de lei deputado que em 2015 originou a lei 21.710 nós procuramos corrigir todas as distorções e no caso deputado Guilherme Minas Gerais tem uma característica um pouco diferente porque o legislativo participa muito na elaboração da política remuneratória deputado Dalmo já foi relator de proposições sobre política remuneratória deputada Ana Paula tem uma experiência inclusive anterior de ser deputada aqui no acompanhamento da casa em geral os projetos são encaminhados pelo executivo incompletos muitas vezes sem a escuta e o diálogo necessário com os servidores públicos notadamente os da educação e cabe à Assembleia através dos seus deputados fazer o aprimoramento e foi assim sabe deputado Bruno no caso do projeto que originou a lei 20.710 ele veio embora resultado de um processo de negociação com o governo do estado à época mas ele veio inacabado ele veio insuficiente e num processo de diálogo eu cheguei a passar aqui deputado Guilherme 10 horas por dia aqui na Assembleia Legislativa como dirigente sindical como professora no esforço de traduzir todas as necessidades em relação a política remuneratória então se nós pegarmos o projeto original e o projeto que foi votado que se originou a lei 20.710 nós vamos ver muitas diferenças porque neste caso os deputados e deputadas estaduais tem uma grande participação na alteração da realidade porque tem essa sensibilidade porque tem esse poder de escuta porque os governos mandam sempre questões incompletas aqui para casa então esse é o público sabe deste projeto deputado Dalmo Dalmo tem uma grande atuação junto às diretoras de escola inclusive requerimento da autoria de vossa excelência na comissão de educação sobre este assunto pois bem quando nós então por fim conquistamos a lei 21.710 eu estava na mesa de negociação como dirigente sindical e essa tentativa então da correção de tirar do limbo essas professoras diretoras apostiladas nós trouxemos então a opção remuneratória e naquele momento estava muito claro para todos a mesa sindicato CEPLAG geralmente era a CEPLAG que fazia esse processo de negociação conosco que independia de ter um ou dois cargos tanto é que se nós pegarmos o artigo que trata desse assunto não veda ou não limita ou não restringe a um ou dois cargos lei aprovada pudemos então comemorar aquilo que era uma correção qual foi a nossa surpresa depois de um tempo inclusive o estado fazendo aí as tratativas para resolução e aplicação da norma a secretaria de educação resolveu deputado fazer uma extensão uma interpretação extensiva que não lhe compete da lei tirando da professora diretora aposentada o direito de optar no caso de dois cargos todos nós sabemos que a professora tem um acúmulo lícito de dois cargos no caso de dois cargos de professora então ela tem o direito de optar na sua vida funcional por cada cargo e por três anos esse conflito persistiu por três anos nós buscamos resolver uma orientação interna da secretaria de educação que foi além do que está na lei para tirar o direito daquela professora diretora aposentada detentora de dois cargos por mais que a gente busque a mediação ou o diálogo nós servidores públicos da administração direta ficamos muito sozinhos por isso que tantas demandas vêm para cá nós não temos o direito o estado não tem obrigatoriedade da negociação coletiva nós não temos uma data base que imponha ao executivo que ele estabeleça negociação às vezes as mesas de negociação elas são proforme sem nenhuma efetividade então quando nós como dirigentes sindicais antes que é a minha origem e agora como deputado como vários deputados buscam corrigir questões relacionadas aos servidores é porque nós precisamos de mais do que a relação com o executivo para ver as nossas demandas funcionais discutidas e atendidas por isso esse papel tão ativo e tão importante e propositivo aqui da assembleia legislativa vocês não podem deixar sozinhos os servidores porque sozinhos o executivo não conversa conosco deputado sozinhos tem oito meses que a gente apresenta uma pauta e aí a gente porque eu ainda sou professora e a gente não consegue avançar nas negociações sozinho o executivo não cuida das suas professoras o que que está no jornal hoje está no jornal hoje uma possibilidade do governador do estado fazer uma diferenciação entre profissionais resolvendo a vida ou avançando em relação ao pagamento de um setor importantíssimo mas não conversando com os demais nós achamos que a professora é menos importante que outro profissional não o professor é tão importante como os demais profissionais então essa proatividade aqui na assembleia que é uma marca não é deputada Celise sempre a gente vem trazendo as demandas é uma realidade porque nós não conseguimos avançar nas negociações e nas discussões com o governo do estado bem então é por isso mais de três anos que esse conflito não se resolve a secretaria iniciou o processo do direito de quem é detentor de dois cargos porque a única alteração é essa é a questão daquele trabalhado daquela professora aposentada que detém dois cargos não precisava desse dispositivo na lei se a secretaria não tivesse a arrogância de fazer uma interpretação extensiva daquilo que não lhe compete fazer a interpretação por isso a nossa iniciativa porque o judiciário tem dado ganho de causa às professoras aposentadas apostiladas que recorrem ao judiciário mas vai ser isso todo o direito da professora agora é só na justiça então o que eu peço de forma muito com esse contexto do nosso projeto de lei é a oportunidade deputados e deputadas que nós possamos discutir o mérito nas demais comissões porque se nós não tivermos essa possibilidade nós daremos um poder que me espanta porque quem fez essa interpretação extensiva foi a gestão anterior da secretaria e eu em que pese sou uma parlamentar de bloco de oposição nutro sempre a esperança de que nós possamos resolver o conflito mudando a interpretação que era na gestão anterior em relação a essa gestão e lamentavelmente a atual gestão do executivo mantém a mesma interpretação extensiva que não lhe compete a lei não restringe um ou dois cargos a lei dá o direito a opção remuneratória quem está fazendo a interpretação restritiva que quem tem dois cargos de professora e a diretora aposentada não poder fazer o direito de opção é a secretaria de estado de educação então presidente demais colegas deputados o que eu estou pedindo em nome das diretoras aposentadas que estão tendo este direito negado pelo poder executivo é a oportunidade de que nós possamos debater o mérito aperfeiçoar a proposição mas não tirar das diretoras aposentadas essa possibilidade de ver essa correção conforme esse histórico que eu narrei e trouxe aqui essa memória do projeto de lei que nos trouxe e nos fez apresentar são essas considerações presidente muito obrigada senhor presidente muito obrigado vossa excelência uma palavra pode falar a palavra do deputado Guilherme bom dia aliás boa tarde já a colega deputada Beatriz Serqueira é um prazer tê-la conosco aqui na comissão a senhora tocou num ponto muito interessante sobre a propositura desse projeto que é identificar e tentar despertar na gente uma consciência sobre quem é o público alvo disso são essas professoras que durante tantos anos acumularam cargos de direção e que hoje estão aposentadas eu te conto quem é o público alvo desse projeto dentre os vários destinatários está a senhora Anete Pereira da Cunha minha mãe ela está nessa situação ela é uma professora efetiva do estado que durante muitos anos exerceu direção e ela se beneficiaria com esse projeto minha mãe mas me parece que por mais que eu torça pessoalmente para que um projeto um determinado projeto ele se transforme em lei e possa beneficiar minha mãe ainda é necessário que a gente tenha o respeito às regras constitucionais são as regras do jogo eu não posso me satisfazer ou torcer por um gol de mão do meu time o gol de mão não é válido e as regras do jogo aqui são as regras definidas pela constituição por mais louvável que seja o projeto por mais interesse pessoal que eu tenha nele porque vai beneficiar a minha mãe é necessário que se respeite a constituição e na sua narrativa sobre a história desses litígios desses projetos um ponto me chamou a atenção de que normalmente o executivo propõe essas medidas esses projetos que tratam sobre política remuneratória e nada mais natural porque é isso que a constituição estabelece que aconteça não normalmente mas todas as vezes o executivo tem que propor projetos que tratam sobre política remuneratória estatuto do servidor questões previdenciárias dos servidores a constituição tanto da república quanto a do estado estabelecem a competência privativa do poder executivo para a propositura dessas matérias uma vez proposta a matéria pelo poder executivo a discussão é ampla e livre aqui dentro dessa casa isso ficou muito evidente no projeto de lei da reforma administrativa que trata sobre a estruturação do poder executivo criação e extinção de cargos de funções estruturação dos órgãos do poder executivo é um projeto de iniciativa privativa do governador é um projeto que foi encaminhado a essa casa pelo governador e que sofreu aproximadamente 85 emendas nessa casa saiu um projeto muito diferente do que entrou porque a gente teve esse diálogo a gente teve a oportunidade do aprimoramento você falou da capacidade da escuta aqui dentro dessa casa mas a capacidade da escuta exercida dentro de um projeto que chegou aqui cumprindo as regras dentro de um projeto que chegou respeitando a constituição não me parece razoável ainda que eu deseje muito isso porque beneficia minha mãe que a gente atropelha a constituição para impor agora uma alteração normativa como a senhora mesmo explicou é para uma mera questão de interpretação que a CEPLAG ou qual outro órgão do governo a Secretaria de Educação dá para uma determinada norma se há um entendimento que essa interpretação extrapola as possibilidades legais que ela é uma interpretação ilegal o poder judiciário socorre aqueles que são prejudicados e é para isso que ele existe o poder judiciário existe justamente quando o executivo extrapola as suas funções mas não me parece razoável que a gente tente aqui dentro da casa atropelando a constituição cometendo uma nova violação às regras tal qual a senhora alega que o poder executivo vem cometendo que a gente busque resolver isso na marra com um gol de mão ainda que um gol de mão do meu time por essas razões eu entendo todo o histórico do projeto torço no meu íntimo eu torço para que em algum momento esse posicionamento executivo seja revisto porque vai beneficiar a minha mãe mas eu tenho muito apreço a nossa constituição muito apreço ao trabalho que a CCJ faz de garantia de constitucionalidade dos projetos que vai além dos nossos desejos pessoais que vai além eventualmente até de acordos políticos pretéritos a gente precisa aqui garantir que as regras do jogo sejam respeitadas para que a população mineira tenha segurança jurídica e ter segurança jurídica inclui principalmente saber que nenhuma regra vai ser mudada fora daquelas previsões legislativas que foram criadas na constituição da república na constituição do estado como limites para exercício do poder pelo estado por essas razões senhor presidente eu mantenho o entendimento de que é necessário para esse projeto seguir em tramitação dada a sua matéria a iniciativa pelo poder executivo feita essa iniciativa pelo executivo compete a essa casa amplo diálogo para que o projeto seja aprimorado e aperfeiçoado mas esse vício de iniciativa no presente momento me parece insuperável presidente com a palavra deputada Celise da Viola para discutir eu primeiro quero dizer da nossa responsabilidade aqui nessa comissão e a gente está tentando fazer um trabalho bem diferenciado e adaptar tudo que é possível toda sugestão parlamentar dentro da constitucionalidade particularmente você sabe eu sou completamente envolvida com a causa da educação como o nosso presidente também é então estamos aqui diante de um embate porque o deputado Guilherme na posição dele constitucionalmente juridicamente falando ele está correto mas nós temos realmente que rever essa situação é uma situação que necessita a questão dos diretores na gestão passada eu estive presente discutir sobre isso tivemos reuniões técnicas junto com o deputado a dar uma proposta por ele inclusive para discutirmos exatamente especificamente essa questão do diretor é o que eu tento entender o governo mudou nós estamos diante de uma situação nova então eu acho que é o momento de nós tentarmos sentar com esse governo e levar a nossa interpretação para que seja analisada as mesas de discussões às vezes eram consideradas a parte mas eu tenho presenciado agora Beatriz e eu fico muito feliz com isso momentos diferentes quando a gente monta uma discussão e chega lá como tivemos há poucos dias uma discussão sobre a questão da desburocratização e o andamento com relação a isso junto à Secretaria da Fazenda a gente sente um empenho uma vontade de trazer a realidade a necessidade da população para a realidade então eu sinto um envolvimento nesse sentido então eu gostaria que nós tivéssemos o compromisso de sentarmos junto com a Secretaria de Educação com a Secretaria de Planejamento e fazermos então levarmos a nossa posição levarmos o seu projeto para sugerir que o governo faça a nova interpretação e nos encaminhe então o posicionamento que a gente entende ser correto então eu acho que nós devemos buscar o convencimento junto a eles considerando que eu sinto que o Parlamento tem sido mais escutado nas reuniões que temos feito nas reuniões técnicas nas proposituras quando levamos um tema eu tenho sentido essa diferença e eu fiz parte ativamente de todo tipo de negociação no governo passado então assim eu falo com muita tranquilidade com relação a isso eu acho que nós temos a oportunidade de fazer pelo caminho correto sim viu Guilherme eu acredito nisso porque eu acredito no trabalho que o governo está fazendo então eu acho que nós temos essa oportunidade sim acho que temos essa oportunidade inclusive acho que você pode participar conosco ao levar essa reivindicação e ao solicitar ao governo que nos mande uma proposta que possa atender a demanda dos diretores aposentados que é uma demanda muito específica e muito necessária porque já passamos por todas as modificações todo tipo de apostilamento todo tipo de revisão e eles diretores não tiveram essa oportunidade então acho que é necessário a gente marcar isso e de preferência marcar a história de forma constitucional eu acho que o caminho agora pelo que eu sinto está aberto acho que é o momento da gente discutir da maneira mais correta possível esse posicionamento e revertermos a situação de injustiça com relação aos diretores de escola presidente a palavra a deputada Ana Paula bom quero agradecer aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira autora desse projeto de lei 318 também o relator Guilherme a deputada Celise Laviola pelas ponderações eu participei enquanto servidora aqui de inúmeras discussões em torno desse assunto dessa legislação aqui em 2015 acompanho também a DEONG que é a Associação dos Diretores que com muita preocupação também faz toda essa discussão e a gente sabe que a história de Minas Gerais ela é uma história marcada por uma volumosa reincidência de falta de pragmatismo de falta de objetividade no que tange a questão dos profissionais da educação eu quero pedir vistas desse projeto para que possamos juntos elaborar relaborar melhor fazer uma releitura trabalhar esses aspectos aí que talvez tanja em constitucionalidade eu realmente quero me debuçar um pouco mais sobre essa análise para que possamos apresentar ao Estado uma proposta que seja que colabore efetivamente para organizar e para regularizar essa esse desnível e essa falta que a gente tem aí no que diz respeito a remuneração dos nossos diretores professores que tanto se dedicaram à educação do nosso Estado então quero pedir vistas a esse projeto para que possamos juntos trabalhar melhor é regimental deputada Beatriz Serqueira presidente eu agradeço a oportunidade do debate de trazer aqui a memória e a nossa luta enquanto profissionais da educação deputada Celise se eu não me engano deputado Dalmo já apresentou um requerimento semelhante a este conteúdo e aprovado na comissão de educação e lamentavelmente dos mais de 60 requerimentos aprovados na comissão de educação no primeiro semestre secretaria de Estado da educação não respondeu nenhum essa demanda também foi tratada aí no âmbito da resolução não da alteração da norma mas no apelo deputado Dalmo se eu não me engano apresentou dois requerimentos sobre isso um deles é um pedido de providências relacionado a essa questão porque de fato ela já tem uma história de conflito que não se resolve e foi apresentado aprovado e encaminhado à Secretaria de Estado da Educação ao fazermos um levantamento dos trabalhos da nossa comissão nós identificamos que a secretaria ou governador ou a CEPLAG qualquer órgão ao qual os requerimentos aprovados na comissão de educação no primeiro semestre foram dirigidos nós não tivemos nenhuma resposta inclusive acho isso grave na relação do executivo com a Assembleia Legislativa através de uma comissão que tem uma composição plural que não nos recusamos a debater absolutamente nada e se não me falha a memória a maioria dos requerimentos se não a quase a totalidade dos requerimentos apresentados por deputados da comissão ou não são apreciados e a sua grande maioria são aprovados e encaminhados então dizer assim desse esforço que ele já existe e o governo recebeu a pauta de reivindicações com esta questão em março deste ano e no caso da educação deputada Celise e demais colegas nós não estamos tendo esse êxito nós não estamos tendo um processo de diálogo nós vamos amanhã na comissão de educação e eu espero discutir a situação de fechamento de turmas de negativa de matrículas problemas que se relacionam do debate constitucional que não é pertinente a nossa CCJ mas nós temos um governo que descumpre a constituição o governo sequer investe o mínimo constitucional nós aprovamos um requerimento para uma visita ao governador para tentar compreender como é que no primeiro semestre ele ficou em 17,45% por que ele não investiu os 25% para compreender como é que o governo do estado num programa fundamental que a educação integral conseguiu investir 600 mil reais em 2019 retirando 80 mil crianças ou adolescentes do direito à educação eu visitei uma escola ontem com 49 alunos em sala de aula 49 alunos em sala de aula que confronta a legislação sobre o mínimo de alunos em sala de aula então assim já num debate que ele é mais amplo porque o debate da constitucionalidade agradeço o esforço e o empenho para que nós possamos avançar que de fato acho que esse é o nosso esforço enquanto parlamentares temos que buscar saídas mas no que se refere à educação o governo não está olhando ou entendendo a realidade dos seus profissionais da educação não tem uma proposta sobre educação e há 15 dias nós aguardamos a nomeação de mil concursados que o governador acha que é um grande mérito num universo de 170 mil designados o governador está há 15 dias dizendo que vai nomear mil pessoas achando que está fazendo uma coisa extraordinária quando não faz mais do que a sua obrigação dada a quantidade de cargos vagos existe uma tensão com a educação e é uma tensão que não é eu estando aqui que ela acontece uma tensão do governo não ter até este momento no que se refere à vida funcional dos seus profissionais às suas condições de trabalho conversado a respeito então existe um tensionamento e eu espero muito profundamente que essa ideia de mediar e que o governo escute as necessidades que tenha sua iniciativa aconteça a senhora participou de uma audiência pública na administração pública e com isso eu encerro fazendo um apelo se nós não resolvermos a situação dos adoecidos da lei complementar número 100 nós seremos partícipe de colocar na rua 3 mil trabalhadores doentes doentes em tratamento de saúde e que se nós não renovarmos o prazo estabelecido em lei nós essas pessoas não terão vínculo com o Estado eu tenho um projeto de lei complementar 04 aqui também na CCJ aguardando parecer que evidente deveria ter sido iniciativa do Executivo que não tomou iniciativa o Executivo não toma iniciativa para resolver o problema dos seus profissionais da educação que é o assunto que nós estamos aqui pessoas estão doentes e se chegar 31 de dezembro nós não tivermos renovado o prazo da lei complementar 138 na rua ficarão deputados alguns milhares de professoras auxiliares de serviço que serão desvinculados ao Estado por não termos feito alteração na lei o Executivo sabe e por oito meses não tomou nenhuma iniciativa em relação a essa situação é grave da mesma forma a questão do direito ao Ipseng o Ipseng tinha prazo para as pessoas que são vinculadas à lei complementar número 100 o prazo acabou o governo não renovou e essas pessoas estão no limbo na semana passada nós acompanhamos uma situação de uma trabalhadora que teve o terceiro AVC o primeiro AVC foi dentro da sala de aula e hoje ela está desvinculada do Estado porque nós temos um problema da perícia nós temos um problema da legislação o governo não apresentou nada a esta casa para resolver porque a iniciativa dele fazer essa alteração do prazo eu faço a iniciativa por dever de representatividade porque eu sei a realidade daqueles que eu represento e uma realidade cruel daqueles que eu represento que eu gostaria que não fosse a realidade da educação no nosso Estado e no nosso país mas o governo está inerte em relação à vida dos seus profissionais então eu faço um apelo na verdade que não é um apelo pertinente à CCJ mas aproveitando a oportunidade para que nós possamos sim buscar essa mediação e o governo estabelecer um diálogo que nos ajude a resolver questões concretas da vida concreta das pessoas porque neste caso na semana passada deputado Dalma eu fiz um apelo no plenário nós recebemos a visita imagino que o senhor também de um grupo de adoecidas de professoras adoecidas desvinculadas pela lei complementar 138 que estão em desespero porque elas não sabem como ficará a situação delas porque o governo está inerte em relação à extensão do prazo da licença médica porque também não aposenta sabe deputada Ana Paula as pessoas estão adoecidas as pessoas poderiam estar aposentadas porque estão há anos de licença médica o Estado não avalia a sua aposentadoria não as aposenta e correm um risco e é o que está acontecendo por isso aquela audiência da perícia médica está acontecendo periodicamente da perícia médica tornar uma pessoa doente apta ao trabalho pelo único propósito de desvinculá-la do Estado é gravíssima a situação então faço um apelo de fato para que nós possamos buscar essa mediação porque a situação da educação é grave e precisa de ter o entendimento de todos nós e eu estou à disposição na construção de alternativas obrigada obrigado Varsenas com a palavra a deputada Celise é relevante deputada Beatriz as suas colocações nós envolvidos com a educação sabemos que precisamos avançar muito temos caminhados a passos muito curtos e precisamos estender esses passos para melhoria para amparar o nosso servidor da educação e assim eu e o deputado Dalmo para dar um andamento mais efetivo para essa negociação vamos apresentar agora na terceira fase da reunião um requerimento já pedindo uma visita técnica a secretaria de educação e a secretaria de planejamento juntas para discutirmos a questão do projeto hoje em assento nós já vamos apresentar agora na terceira fase esse requerimento já de pronto conto com o apoio dos colegas para que enquanto a deputada Ana Paula está com vista do projeto tenhamos um avanço nesse sentido é a nossa expectativa viu perfeitamente eu também gostaria de trazer aqui o nosso sentimento e recordando historicamente essa questão que a deputada Beatriz traz através desse projeto de lei em primeiro lugar eu devo dizer que essa questão é muito antiga a deputada Celise quando presidente teve um papel importantíssimo fizemos várias audiências e com ela também me dirigimos à secretaria no ano passado por duas ou três vezes buscando uma solução para esse embate e no fim trabalhamos muito deputada Beatriz e eu com a deputada Celise para construirmos um projeto de lei mas a nossa preocupação era exclusivamente é o que consta do parecer do deputado Guilherme barrar na inconstitucionalidade vício de iniciativa tantas e tantas oportunidades que nós pensávamos em entrar ou não no governo passado mas mesmo assim este ano vossa excelência testemunha tão logo iniciamos o trabalho já procuramos buscar uma solução para isto então eu quero louvar a iniciativa de vossa excelência e também por outro lado deixar claro o bem fundamentado parecer do relator é vício de iniciativa exatamente nós sabemos que barra no vício de constituição nós não queremos ter aí uma inconstitucionalidade quando já tivemos pela lei 100 trazendo aí consequências inevitáveis aos servidores nós não queremos vender ilusão a ninguém mas com certeza esse novo momento abre-se esse novo momento para possamos buscar junto a secretária junto ao governador com a participação de todos os parlamentares eu acho que uma discussão que tão necessária a todos então eu quero louvar a iniciativa dizer que é antiga há quanto tempo estamos fazendo a deputada Celise eu sou testemunha eu estava mesmo diretora no ano passado mas todas as vezes que nós trabalhávamos nessa pauta a deputada Celise prontamente me acompanhava junto à secretária horas e horas de rodadas a de ONG sindicatos as associações e nós não conseguimos sair de lá com uma decisão teve uma vez que estáíamos ali muito animados que foi feita uma proposta do governo de mandar aqui um projeto de lei dentro de 30 a 40 dias para atender a necessidade das diretoras o que não ocorreu tanto que não ocorreu que nós chegamos a cobrar em plenário deputada Celise e eu que estavam intimamente envolvidos então vossa excelência realmente cumpre esse papel eu quero também cumprimentar também o deputado Guilherme pelo seu bem fundamentado parecer é um parecer que realmente como ele falou eu não estou fazendo vendendo ilusão tem a questão citou até o caso da senhora sua mãe nós não queremos fazer pelo menos uma jogada marcar o gol com a mão nós temos que ter segurança jurídica o que vamos fazer e a nossa comissão tem se pautado por isso por esse princípio de juridicidade constitucionalidade legalidade até agora tantos e tantos projetos que nós analisamos até agora nenhum ofereceu inclusive a sua inconstitucionalidade ao seu fragante de ilegalidade então eu quero me associar deixar bem crado também que vamos nos esforçar sim vossa excelência estará conosco queremos verificar a deputada Celise já tem uma pauta com a secretária em brevemente quem sabe se podemos também reativar esse requerimento que já fizemos a ela para iniciar uma discussão a participação do deputado Guilherme o relator como relator é importantíssimo nosso deputado Zé Reis também envolvido nessa questão certa vez já me falou a deputada Ana Paulo o deputado Charles o deputado Bruno todos nós estamos envolvidos no sentimento mesmo do servidor e principalmente para a educação então eu tenho a certeza que nós não mediremos esforços para buscar com certeza um posicionamento que a matéria venha do governador para que não possa ter essa ilegalidade essa antijuridicidade que seria visto de iniciativa então vossa excelência poderá contar com a minha presença em novas audiências aqui na comissão como também dos demais pares senhor presidente perfeitamente com o deputado a palavra o deputado Bruno só antes de encerrar o assunto se me permite fazer um comentário o deputado Guilherme da Cunha fez um parecer técnico no qual ele disse que a Assembleia não pode tentar fazer um gol de mão mas pelo que a autora expôs e eu também me proponho estudar o tema até que ele volte à pauta a gente está tentando fazer um gol de mão mas o governo está fazendo gol impedido também então a regra já não previa esse tipo de coisa eu posso dizer por experiência própria nesse início do mandato não tanto na causa da educação mas na causa da segurança pública que o governo sempre tem um entendimento que ele é mais favorável que ele é menos custoso e se vale do fato de que a gente não pode propor diversos assuntos por vista de iniciativa para manter essa situação ódio eterna e a gente tem que estar sempre negociando batendo cabeça para conquistar o mínimo eu digo na área da segurança pública mas tenho certeza que na educação é a mesma coisa então realmente não consigo me colocar contra o parecer por entender que ele seja técnico mas eu parabenizo o presidente Dalma a deputada Seriz e também a deputada Beatriz e espero que a gente possa junto a Secretaria de Educação resolver esse problema essa legislação atual tem de que cumpra essa legislação atual porque é muito danoso e isso deixa claro deputado Guilherme que não é uma crítica só ao governo novo acho que a deputada Beatriz sou até muito honesta ao ponto A que o governo anterior também fazia isso governo que é alinhado a ela assim como o novo governo é alinhado a vossa excelência então espero que a gente possa chamar o VAR e anular o gol impedido para que que a lei seja cumprida da forma como ela foi proposta e o direito do servidor seja garantido muito obrigado vossa excelência então de acordo com o que tratamos visto a concedida a ilustre deputada Ana Paula obrigado presença de vossa excelência vamos dar continuidade a nossa pauta vamos chamar o projeto 346 do deputado João Leite que cria a estação ecológica do memorial Corre do Feijão relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto se vossa excelência estabilitada é mentira o parecer sim presidente uma palavra no caso específico presidente do projeto 346 de 2019 eu vou apresentar aqui um requerimento uma diligência requer nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável a SEMAD para que informe esta casa sobre os estudos técnicos necessários a instrução a instituição da referida unidade de conservação a que se propõe criar esse projeto que é a criação da estação ecológica e memorial do Corre do Feijão no município de Brumadinho vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de lei 615 da deputada autora deputada Ione Pinheiro dispõe sobre obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência relatora deputada Celise Laviola presidente eu estou aqui conversando com a questão de uma proposição de emenda eu gostaria de analisá-la se o senhor permitir suspender a reunião por alguns minutos só para a gente perfeitamente perfeitamente vamos suspender por 10 minutos provocada relatora e deputada Celise Laviola consulte-se vossa excelência está habilitada em condições presidente perfeitamente obrigado O projeto de lei em análise visa instituir a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada incluído tentativas de suicídio e automutilação além disso estabelece os procedimentos que devem ser seguidos para a realização dessa notificação ela está normatizada como um procedimento obrigatório no artigo 28 da lei 13.317 de 24 de setembro de 1999 que contém o código de saúde de estado de Minas Gerais é indubitável que ao tratar dessa notificação a proposição em análise cuida da proteção da saúde a matéria se insere portanto no domínio da competência legislativa estadual de acordo com o disposto no artigo 24 inciso 12 da norma constitucional segundo a qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre o assunto de saúde no concernente a iniciativa para deflagrar o processo legislativo nada há que impeça essa casa de fazê-lo porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação a matéria objeto da proposição além disso é importante ressaltar a relevância do tema da violência autoprovocada incluindo tentativas de suicídio e a automutilação que foi objeto de normatização no âmbito federal recentemente a lei federal 13.819 de 26 de abril de 2019 institui a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio e prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso devendo ser realizada para os casos de tentativa de suicídio e automutilação por estabelecimentos de saúde de segurança escolas e conselhos tutelares esta lei institui ainda que a política deve ser implementada pela união pelos estados pelo município e pelo distrito federal diante dessa nova prescrição federal e da relevância da matéria sugerimos uma emenda número 1 ao projeto de lei 615 a fim de aprimorar esse projeto e estender a obrigatoriedade de notificação compulsória para os profissionais da educação do estado ressalta-se que nos artigos nos termos do artigo 24 inciso 9 da constituição da república a competência para legislar sobre normas do âmbito da educação é concernente ou seja tanto a união quanto aos estados e aos municípios ainda vamos fazer uma emenda suprimindo o artigo 5º acatando a sugestão pertinente do deputado Guilherme da Cunha com relação a punição sobre a questão em face dos argumentos expendidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 615-2019 com as emendas número 1 e 2 a seguir apresentadas emendas número 1 o parágrafo 1º do artigo 1º faça vigorar com a seguinte redação o preenchimento e envio de formulário de notificação caberá ao profissional da educação ou ao profissional da saúde responsável pelo atendimento e diagnóstico conforme o caso devendo ser feita diretamente ao órgão estadual competente para realizar as deslizências necessárias emenda número 2 suprima-se o artigo 5º esse é o nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente deputada Ana Paula para discutir quero apenas agradecer a deputada Celis Laviola pelo brilhante relatório apresentado e também parabenizar a deputada Ione pela elaboração desse projeto e colocar para você se eu considero extremamente importante relevante essa participação especialmente dos profissionais da educação no registro no comunicado aos setores responsáveis dessas tentativas e a gente vem percebendo a nossa sociedade sofrendo cada vez mais desse mal e é muito necessário que toda a nossa rede esteja estruturada para atender para prestar assistência de saúde assistência psicológica não somente aos jovens e a tantos que se mutilam e que praticam essas tentativas como também a toda a família então parabenizar aqui a Assembleia Legislativa por essa iniciativa e dizer para vocês que sou extremamente solidária e estou muito feliz com a iniciativa de aprovarmos esse projeto certamente ele ainda será motivo de discussão na comissão temática mas já dá uma sinalização do empenho do nosso estado em trabalhar fortemente a construção humana dos nossos milhares de mineiros e mineiras aqui representados muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra essa discussão agora vem a votação senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 635 do deputado Luiz Humberto Carneiro altera a lei 14.181 de 17 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquática e desenvolvimento da pesca e agricultura no estado e da outras providências sou relator da matéria estou habilitado em mentir o parecer e faço da forma seguinte o projeto de lei 635 altera a lei 14.181 de 17 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a política de proteção à fauna aquática e do desenvolvimento de pesca e agricultura do estado a modificação proposta por intuito dispõe a regulamentação construção e dispositivo flutuante destinado à pesca amadora conforme disposto no artigo 24.6 trata-se de matéria de competência legislativa concorrente pela qual os estados membros estão autorizados a legislar sobre a pesca a fauna observadas normas gerais estabelecidas pela união atualmente as normas federais encontram-se definidas e difundidas em vários diplomas normativos em especial o decreto lei 221 de 28 de fevereiro que dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca e da outras providências e a lei 11.959 de 2009 que dispõe sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável à pesca e agricultura que regulamenta as atividades pesqueiras e da outras providências examinando o projeto verifica-se que com a duna com a legislação federal aplicável não havendo óbvios para a sua tramitação salientamos que a análise dos aspectos meritórios desta proposição assim como as implicações na prática será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito assim exposto opinamos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 635 este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 648 do deputado coronel Henrique que institui o Paulo Mineiro incentivo a cultura de flores e plantas ornamentais denominado flores para Brumadinho e da outra supervidência relator deputado Bruno Enger com a palavra com a palavra vossa senhora obrigado presidente de autoria do deputado coronel Henrique a proposição em epígrafe institui o Polo Mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais denominado flores para Brumadinho e da outras providências a proposição sob comento tem o propósito de instituir o Polo Mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas orçamentais composto pelos municípios de Betim Brumadinho Curvelo Esmeraldas Félixlândia Florestal Fortuna de Minas Igarapé Joatuba Maravilhas Marucampos Morada Nova de Minas Papagaios Pará de Minas Paraupeba Pequi Pompel São Joaquim de Bicas e São José da Varginha sendo Brumadinho o município sede em primeiro lugar é necessário ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo terceiro prevê como objetivo fundamental da República Brasileira entre outros garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais a Constituição Estadual por sua vez prevê no seu artigo segundo inciso quarto como objetivo prioritário do Estado promover a regionalização da ação administrativa em busca de equilíbrio no desenvolvimento das coletividades o artigo 41 determina que o Estado articulará regionalmente a ação administrativa com o objetivo de integrar o planejamento a organização e a execução de funções públicas de interesse comum em área de intensa urbanização contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante execução articulada de planos programas projetos regionais setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social e assistir os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica situadas na região para que se integrem no processo de desenvolvimento quanto a competência para tratar da matéria esclarecemos que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza redesidual ou remanescente cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não encartem na competência da União e do Município conforme infere o dispositivo no artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o qual são reservados aos Estados competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição assim basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para defender o interesse público se o assunto extrapola o interesse do local e envolve uma pluralidade de municípios seguramente que a matéria refoja o domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual como é o caso da criação de um polo para o cultivo de flores e plantas ornamentais nesse caso é claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição assim como suas implicações na prática será feita em momento oportuno pela comissão de mérito apresentamos ao final a emenda número 1 que busca adequar a proposição à técnica legislativa bem como adequar os dispositivos ao regramento constitucional nesse contexto deu-se nova redação ao capítulo do artigo 3º do projeto de lei que estabelece diretrizes para ação estatal de modo a preservar o princípio da separação entre os poderes em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 648 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse seguinte redação ao capítulo do artigo 3º artigo 3º as ações governamentais observarão as seguintes diretrizes agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado de autoria do governador Romeu Zema temos o projeto 873 que altera a lei 15.688 de 30 de julho de 2008 que autoriza o poder executivo a doar a união o imóvel que especifica sou relator da matéria estou retirando de pauta em decorrência por falta de pressuposto regimental projeto de lei 939 de autoriza o poder executivo a doar o município de Itaiumbi o imóvel que especifica de autoria da deputada Rosângela Reis e relatora deputada Celise da Viola a quem passamos a palavra vai ser necessária a apresentação de um requerimento presidente para que seja encaminhada a secretaria de estado de governo a fim de que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência do domínio pleiteada e também a prefeitura municipal de Itaiumi para que se manifeste sobre a doação pretendida muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado agora o projeto 946 de autoria do deputado Elita Arquínio autoriza o poder executivo a doar o município de Miraí o imóvel que especifica sou relator da matéria estou também apresentando o requerimento para que possa o autor apresentar certidão de inteiro teor do referido imóvel objeto da proposição e que seja encaminhada a secretaria de governo para que se manifeste quanto a pretensão hora requerida este é o nosso requerimento vamos colocar em votação as senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 947 primeiro turno do deputado Bosco autoriza o departamento DR a doar ao município Serra do Salitre o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha quem passamos a palavra a vossa excelência senhor presidente estou apresentando um requerimento que passo a leitura o deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 947 2019 de autoria do deputado Bosco que tem como finalidade autorizar o departamento de edificações e estradas de rodagem DRMG a doar ao município de Serra do Salitre o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada um ao autor para que apresente certidão atualizada de registro do imóvel objeto da proposição dois a secretaria de estado de governo a fim de que informe a assembleia sobre a situação efetiva do bem e se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e três a prefeitura municipal de Serra do Salitre para que se manifeste sobre a doação pretendida esclarecemos que não consta nos autos o elemento que comprove que o imóvel que se pretende alienar é de propriedade do DRMG muito bem vamos colocar obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado de autoria do deputado Bosco projeto de lei 948 que autoriza o departamento de estado de rodagem a doar ao município Serra do Salitre o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha para sua fala excelência eu estou apresentando um requerimento idêntico ao apresentado no projeto 947 ou seja para que seja a proposição encaminhada ao autor para que a presente seja atualizado o registro do imóvel a secretaria de estado de governo a fim de que informe a assembleia sobre a situação efetiva do bem e se algum óbvio se a transferência de domínio e a prefeitura municipal de Serra do Salitre para que se manifeste sobre a doação e também nesse caso não há nos autos elemento que comprove que o imóvel que se pretende alienar seja de propriedade do DR muito bem vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado passamos a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário de autoria do deputado Rogério Correia temos o projeto 4.598 declaro de utilidade pública associação unidos pela vida vencendo unidos no norte de Minas relatora deputada Celise Laviola a quem passamos a palavra a sua excelência o projeto de lei 4.598 de 2017 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação unidos pela vida vencendo juntos no norte de Minas ao venor com sede no município de Janaúba os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública que estão enunciadas no artigo 1º da lei 12.972 de 1998 examinando a documentação percebemos que as exigências estão referidas no mencionado dispositivo estão comprovadas portanto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.598 de 2017 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 5.309 de autoria do deputado Vanderlei Miranda declara de utilidade pública comunidade terapêutica restaurando vidas com sede no município de Caratinga relator deputado Zé Reis com a palavra para emitir o seu parecer de autoria do deputado Vanderlei Miranda e desarquivado a pedido do deputado Tadeu Martins o projeto de lei número 5.309 de 2018 que tem por finalidade declarar de utilidade pública a comunidade terapêutica restaurando vidas com sede no município de Caratinga os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da lei 12.972 de 98 pelo exame a documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 5.309 de 2018 na forma apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputadas senhoras e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Roberto Andrade 5.446 declara de utilidade pública associação comunitária agropecuária de produção de alimentos no município de Jequiri relatora e deputada Celise da Viola para emitir seu parecer o projeto de lei 5.446 de 2018 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação comunitária agropecuária de produção de alimentos das comunidades rurais de Jequiri com sede no município de Jequiri pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências legais no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.446 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 878 deputado Luiz Roberto Carneiro da denominação ao trecho BR 497 Avenida Mississipi no município de Uberlândia sou relator da matéria estou baixando diligência para que manifeste a secretaria de governo se há algum óbvio para ir nesse sentido como também autor para que possa especificar o trecho BR que pretende denominar indicando o início e a metragem do referido eixo de doação vamos de denominação vamos colocar em votação requerimento senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneçam como se encontram com requerimento de diligência vamos chamar o projeto 888 de autoria do deputado Noraldino Júnior decada de utilidade pública sindicato servidores públicos do município de Turama relatora e deputada Ana Paula Siqueira para sua manifestação presidente o projeto de lei número 888 de 2019 tem como objetivo conceder o título de utilidade pública ao sindicato dos servidores públicos municipais de Turama concede no município de Turama entidade constituída de acordo com o artigo primeiro do seu estatuto para exercer a representação constitucional em defesa dos interesses gerais e individuais da coordenação e da organização da categoria dos servidores públicos municipais dos poderes executivos e legislativos da administração direta e indireta da base territorial do município de Turama Minas Gerais além da própria denominação a organização é considerada expressamente como sindicato ao longo de todo o estatuto inicialmente cabe esclarecer que a concessão do título de utilidade pública tem por fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade como a assistência social o atendimento médico a pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura para que as instituições possam recebê-los seus serviços devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria atendendo ao público em geral sem distinção de raça cor credo ou convicções políticas e não tendo lucro por finalidade trata-se portanto de um recurso de atuação social do governo o título é concedido em princípio a entidades que desenvolvam alguns serviços considerados prioritários pelo estatuto implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada deve ser considerada de utilidade pública a entidade que promova a ação de relevância pública visando o bem-estar da população de forma direta buscando atingir o maior número de beneficiários em colaboração com o poder público na busca de seus objetivos sociais por outro lado um sindicato tem como finalidade básica segundo o inciso terceiro do artigo oitavo da constituição da república a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa inclusive em questões judiciais ou administrativas quando presta serviços de assistência esses ficam restritos aos seus filiados em decorrência disso o atendimento oferecido não beneficia a população de forma generalizada tampouco está o sindicato comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão ressaltamos ainda que a lei de número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual estabelece em seu artigo primeiro que podem ser declaradas de utilidade públicas as entidades constituídas como associação ou fundação com o fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletividade o sindicato é constituído como associação civil em sentido lato pois necessita do registro do cartório de registro de pessoas jurídicas para adquirir personalidade jurídica posteriormente para se tornar oficialmente um sindicato a organização é registrada de acordo com o inciso primeiro do artigo oitavo da constituição da república no órgão competente assim considerado o ministério da justiça e segurança pública conforme determina a portaria de número 501 barra 2019 que disciplina o pedido de registro sindical consequentemente a entidade em análise não pode ser considerada como associação no sentido estrito principalmente por estar submetida às normas trabalhistas e não apenas às leis civis como as associações consideradas pela lei 12.972 de 1998 é nas normas do direito do trabalho especificamente na consolidação das leis do trabalho decreto-lei número 5.552 de 1943 que se encontram os dispositivos sobre a estruturação a administração e o funcionamento dos sindicatos assim a declaração de utilidade pública do sindicato dos servidores públicos municipais de Iturama contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas contempladas pela lei de número 12.972 de 1998 nem identifica nem identificada como conceito de utilidade pública diante do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de número 888 barra 2019 este é meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação as senhoras e deputadas e os senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 920 do deputado Tadeu Martins Leite que declara de utilidade pública associação comunitária trupe de Brasília de Minas no município de Brasília de Minas relator deputado Zé Reis com a palavra para emitir o parecer senhor presidente na qualidade de relator do projeto de lei 920 2019 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que visa declarar de utilidade pública associação comunitária da trupe de Brasília de Minas com sede no município de Brasília de Minas requer de vossa excelência nos termos de regimento interno que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite do presidente da entidade apresentação de novo atestado declarando que seus atuais dirigentes são pessoas idôneas bem como atendendo os termos da lei 12.972 de 98 desta forma que dispõe sobre a declaração de utilidade pública em virtude de documento anexado no processo se referir à diretoria anterior cujo mandato aspirou em 18 de agosto de 2016 por hora é o que temos senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovados chamaremos agora o projeto 922 do deputado Duarte Bechir que declara de utilidade pública associação comunitária nossa senhora aparecida com sede município de Medina relator deputado Zé Reis com a palavra para emitir o parecer de vossa senhora projeto de lei número 922 de 2019 de autoria do deputado Duarte Bechir que tem por finalidade declara de utilidade pública associação comunitária nossa senhora aparecida com sede no município de Medina os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão no anunciado do artigo primeiro da lei 12.972 pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo desta feita concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 922 2019 na forma apresentada senhor presidente agradecido vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 931 do deputado Fábio Avelar de Oliveira declaro de utilidade pública comunidade terapêutica no município de Bom Despacho relator do deputado Celise da Viola para emitir o seu parecer presidente vai ser necessário apresentar um requerimento solicitando ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo alinhar das palavras religiosa e religiosas nos incisos 1 e 7 respectivamente do artigo terceiro que caracteriza uma instituição como religiosa tendo em vista o inciso primeiro do artigo 19 da Constituição da República que veda a aliança entre o Estado e entidades de natureza religiosa e o fato de o título de utilidade pública consistir em uma aliança entre o poder público e entidades privadas para o desenvolvimento de atividades de interesse público b da expressão ou não no artigo 36 tendo em vista necessidade de o estatuto prever sem qualquer ressalva ou exceção que em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a entidade de fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do Código Civil esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto 934 deputado antônio carlos arante decário de utilidade pública associação cultural esportiva sem fronteiras no município de pimenta relatora deputada selize da viola para emitir o parecer também vai ser necessária a apresentação de um requerimento presidente para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do parágrafo único do artigo 28 de seu estatuto constitutivo de modo a estabelecer que na hipótese de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a entidades de fins não econômicos tendo em visto o que determina o artigo 61 do código civil também a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso 3 do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento temos o projeto 942 do deputado Leonidio Bolsas declaro de utilidade pública a sação mineira de produtores de algodão no município de Patos de Minas sou relator da matéria estou também apresentando o requerimento baixando em diligência para que o presidente possa encaminhar as exigências estabelecidas pelo artigo 61 da lei 12.972 bem como manifestar quanto a relação de cargo de diretor não poderá ser ocupada por membro da associação este é o nosso requerimento de diligência vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado projeto 967 é de nossa autoria passamos a presidência ao ilustre vice-presidente Zé Reis para conduzir sua chamada projeto de lei número 967 2019 que declara atividade pública a casa Lartia Olguinha com sede no município de Brasópolis autor o excelentíssimo senhor deputado presidente dessa dessa comissão Dalmo Ribeiro Silva a relatora combativa deputada Celise Laviola consulto a senhora relatora se tem condições de emitir seu parecer vai ser necessário também apresentação de um requerimento presidente solicitando o autor deputado Dalmo Ribeiro Silva nosso ilustre presidente para que solicite ao presidente identidade a modificação do disposto nos artigos 75 e 84 inciso 6 de seu estatuto constitutivo a fim de vedar sem qualquer exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública coloque em votação o requerimento agora apresentado pela relatora em votação os deputados que concordam com o mesmo permanecem como estão aprovado devolvo a presidência ao senhor Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência passa-se a primeira fase da ordem para a votação de requerimentos que foram apresentados neste momento tem a mesa requerimento também do deputado Celis Laviola proposto durante a tramitação do debate do projeto de lei nesta manhã queremos pedir a gentileza que possa produzir a leitura para merecer sua aprovação excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada por esta comissão visita a secretaria de estado de educação e a secretaria de planejamento e gestão para debater a situação do professor ocupante de um cargo ou dois cargos no serviço público estadual apostilado no cargo de provimento em comissão de diretor de escola especialmente no que se refere a opção remuneratória previsto no artigo 23 da lei estadual 21.710 de 2015 sala das comissões 20 de agosto de 2019 deputada Celis Laviola e deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento senhoras e senhores deputados de acordo com a proposição permaneço como se encontram aprovado consulto ilustres pares alguma manifestação ser feita nesta oportunidade não havendo a presidência agradece mais uma vez a presença de todos os pares senhoras deputadas estamos aqui praticamente com 3 horas e 20 minutos desta comissão tudo temos feito para que possamos ter um debate transparente a participação de todos os parlamentares a nossa pauta sempre muito extensa mas com certeza estamos cumprindo o nosso papel dessa importante comissão quero agradecer honrosa a presença de nossos consultores assessores que estiveram conosco até esse momento e cumprida a finalidade determinamos aí a lavratura dos trabalhos nós encerramos os nossos trabalhos nesta manhã tarde convocando para a próxima reunião ordinária a todos muitíssimo obrigado pela presença até este momento está encerrada a nossa reunião tchau 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 tchau